E aí 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 Tirando o leite da lembrança A mãe da criança, Esperança Aquela que não usa trança E agora só vai faltar A Garrincha O resto tudo já tirou Garrincha É o que que você falou? Ih, rapaz Tá começando a morder já Criança, Esperança Lembrança Não usa trança Sai 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 E agora a garrincha, a última vaca a ser ordenhada no dia de hoje. Né, lembrança? Essa é a lembrança, mãe da criança esperança, aquela que não usa trança. Um touro, né? Um boi já. Bicho bruto. A última vaquinha de hoje. É a garrincha. O porco que se vai matar é o do Joaquim, mas vai castrar o do Joaquim. E agora a garrincha, a última vaca a ser ordenhada no dia de hoje. A mijada é praticamente tradicional. É uma tradição, lamber o xixi da... Aí fica difícil, né, compadre? Imprensado demais, né? É, papai, vai apartar um custão, né? É, menino. Serenata. Agora vem a bonita também, já não tá deixando a mar. Ponte alta. Uhum. Ponte alta já partou, né? Não, a ponte alta não é uma montanha, né? É montanha. Montanha, serenata, bonita. Três. Essa lembrança não vai demorar quatro, essa aqui cinco. Vai apartar umas cinco horas, hein, rapidinho. Uhum. Tá tirando uma média de quanto por dia agora? Um grande? É. Tá passando de cem, um quadinho aí, né? Cem, né? Tá bom. É, moço. É a vida. Manhã é feriado em Vitória. Ah. Nossa Senhora tem. A menina marcou dentista pra mim amanhã. Aí agora... Remarcamos tudo pra outra semana, do dia dois de maio. Uhum. E foi bom pra mim, porque eu não consegui médico pra aquela semana, pra essa semana. Eu só consegui pra semana que vem mesmo. Aí vai matar a charada. É. Então a gente tinha um carro com nós, ação de carro lá, né? Eles estavam assando. Uhum. Ele e o outro, o marmitão. Uhum. Dois na churrasqueira. E eu só temperando carne. Uhum. Atravessa e numa bacia grande. Temperava um. Aí eu servia lá na churrasqueira. Eu não vou acabar com o cabelo de assar pra você. Por quê? Cansou? Cachaça demais. Ah, cachaça demais. Ele tá aguentando não. Ah, o cara chega num ponto, né? Que já... E o desgraçado montou na moto e campou depois. Eu entendi que a gente é melhor pra beber. É. Onde mesmo você tá doido? Onde eu tava com os cães pra beber? Eu fiquei cansado, senão eu tinha ido lá na rua também. Mas eu tava cansado. No Timpene, né? Eu vou mexer com... Aonde que eles fazem o Timpene? Lá na Capel Velha ali? É, no Poleticinho, né? Ah, tá, tá, tá. Onde faz parque de exposição? Isso. Onde faz parque de exposição? Onde faz parque de exposição? É isso aí. Graças a Deus. Terminada a ordenha manual no curral no dia de hoje. 24 de abril de 2022. Quem não tem feijão, come só o arroz. É, isso aí. Quem não tem feijão, come só o arroz. Sai e voa, hein? Espera um pouquinho que eu te ajudo a levar lá. Falta um minutinho aqui pra terminar. Aí, galera. Terminou a ordenha de hoje. Vai lá, Garrincha. Vai lá, Garrincha. Vai, Garrincha. www.youtube.vix.br Clica no sininho pra ativar todas as notificações. Todo dia tem vídeo novo pra vocês em pelo menos um dos canais. Curte, comente, compartilhe. Dá uma força lá pra nós. Valeu, galera. Todo dia tem vídeo novo em pelo menos um dos canais. Né, Bonita? A Bonita tá aqui que não me deixa mentir sozinho. Né, Bonita? Ela não mente, não. Essa menina é uma menina. É uma menina. Aí, ó. A menina fica abalangando a cabeça pro meu lado. É menina. É menina bonita. É isso aí, galera. Agradeço a sua audiência, participação ativa e interatividade com os patrocinadores. Te espero lá, hein? Tchau, obrigado. Ui, Bonita. Ah, menina. Que que foi? Quer me pegar? Pode não. Dá tchau, obrigado pro povo aí. Dá tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Fala, Bonita. Tchau, obrigado. Vai, Bonita. Tchau. Positivo e ofegante, comadre? Tá positivo e ofegante, galera. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco eu vou levá-las lá no pasto e vou filmar pra vocês. Valeu, galera. Tchau, obrigado. Olha o joinha dela, olha o joinha dela.